A Câmara Municipal recebe, segundo o seminário, Prevenção e Resposta às Violências contra Crianças e Adolescentes. O encontro analisou os avanços conquistados e os desafios na criação e execução de políticas públicas na área. O seminário explorou dimensões das políticas de proteção à infância e adolescência, questões como marcos legais e normativos, estratégias de prevenção e intervenção, além dos desafios enfrentados por instituições e profissionais envolvidos no processo. Representantes de articulações nacionais que trabalham com evidências para prevenir a violência escolar elencaram a necessidade de ações voltadas a políticas públicas. A gente já sabe profundamente que o investimento em políticas habitacionais vinculado a programas de transferência de renda e a autoproteção de crianças e adolescentes, como a educação sexual nas escolas, são componentes importantes para prevenir várias violências, entre elas a violência psicológica e a violência sexual. Para que a escola seja um espaço seguro, um espaço de desenvolvimento, um espaço de integração e de vida plena. Proponente do seminário, o vereador Eliseu Gabriel é autor da lei, que propõe frequentes discussões sobre conscientização, prevenção, enfrentamento à violência e promoção dos direitos da criança e do adolescente nas escolas públicas municipais. A gente chama de violências, né? Porque existem vários tipos de violência, né? A violência física, que é a mais comum, que é até cultural, né? Eu dou um tapa numa criança para educar, quer dizer, é uma bobagem total, né? A violência psicológica, a violência sexual, que é uma coisa gravíssima, né? 80% da violência sexual acontece dentro da pessoa, com familiares das próprias crianças. O espaço de reflexão e diálogo reuniu atores sociais interessados na proteção das camadas mais jovens da população. As secretarias municipais de educação e direitos humanos e cidadania marcaram presença. Meios que funcionam e estratégias que podem ser adotadas, ampliação dos setores de proteção, além da redução dos fatores de risco, também foram temas tratados no seminário. Olha, isso é violência, tá? Isso não é brincadeira, isso não é bobagem. Às vezes a gente precisa dizer isso para a própria vítima. Ela está sofrendo, mas ela não sabe identificar bem a origem desse sofrimento. Então, dizer, olha, isso é violência para a vítima, para as pessoas que cometem agressões, algumas compreensões vêm melhorando muito com o tempo, do tipo, não, isso não é brincadeirinha. Hoje sabemos que as escolas precisam de mudanças, né? E essas mudanças estão acontecendo. Muitos espaços de participação estão sendo previstos, organizados dentro das unidades educacionais, os grêmios estudantis, as comissões de mediação de conflitos, para dar espaço de fala para essas crianças, para esses adolescentes.